Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que seja tudo certinho aí com vocês. No vídeo de hoje eu vou compartilhar como eu faço um sabão aí potencializado para limpeza aí do chão, do banheiro, do box, da pia, do vaso sanitário, do quintal, da varanda, enfim. Gente, ele fica bom e nem vamos usar tantos ingredientes aí, é prático de fazer. Então vamos lá. Vou pegar um sabão azul, esse sabão aqui é o sabão que vende no mercado e vou dividir essa barra. Esse sabão tem 200 gramas, eu vou usar 100 gramas do sabão azul. Batei aqui, agora eu vou pegar uma parte e vou ralar. Agora eu vou colocar um litro de água quente aqui e deixar dissolver esse sabão. Em outro recipiente eu vou adicionar dois litros de água em temperatura ambiente. Vou dissolver uma colher cheia de bicarbonato de sódio, que é ótimo para limpeza pesada, fungicida, bactericida. Vou adicionar 100 ml de detergente para ajudar aí na minha limpeza, ajudar a dar espuma, ajudar a desengordurar. Agora eu vou adicionar na mistura o sabão dissolvido e ele ainda está bem quente, tá gente? Vou adicionar aqui. Agora eu vou adicionar a medida dessa colher grande aqui de madeira, tá? De sapólio. Eu vou usar esse cremoso, mas se você tiver o outro pode usar também. Vou colocar a medida aqui, ó, três colheres. Mexer bem. Tá quase frio, tá gente? Mas eu vou deixar descansar por três horas e depois eu volto aí para terminar a receita com vocês. Acabou que eu precisei deixar mais tempo, não deu para deixar só três horas. Eu deixei aí mais ou menos umas sete horas e olha aí como ficou, tá? Agora eu vou pegar e mexer bem aqui, ó. Ele deu uma engrossada mesmo e agora eu vou pegar e vou mexer bem aqui essa mistura aqui. Mexer bem. Vou acrescentar um litro de água em temperatura ambiente. Mexer mais, gente. Mexer bem. Agora fica aqui uns três minutos mexendo, tá? Vou adicionar 100ml de vinagre de álcool para ajudar aí na minha limpeza pesada. E vou adicionar 100ml de álcool para ajudar a desinfetar, ajudar a conservar o meu produto e também para ele afinar um pouco. Agora eu vou mexer bem mesmo. Mexer aqui mais uns dois a três minutos. Agora que eu mexi bem, vou passar pela peneira. Gente, não sobrou praticamente nada na peneira, só esses pedacinhos aqui. Agora eu vou adicionar aqui dentro mais um litro de água em temperatura ambiente. Então, gente, mexi aqui mais uns dois a três minutinhos agora, olha. Levantou até essa espuma aqui. Mas foi devido ao que eu mexi aqui. Eu mexi com a colher mesmo, tá? E agora vamos ver aí como ficou, gente. Não vou adicionar mais água aqui. Para mim está ótimo. E como eu falei para vocês, limpa tudo, gente. Deixa aí branquinho. Gente, eu coloquei aqui nesse galão, olha aí, ó. De cinco litros e ficou um pouquinho aqui no recipiente que estava, que eu vou arrumar um lugar para colocar. Se você achar que cabe aí, que comporta mais um litro ou dois litros de água, você pode acrescentar, tá? Eu falei que não ia colocar, porque aqui para mim está bom e como eu uso mesmo para lavagem, eu jogo com água e eu acho que não tem necessidade. Mas se você achar que tem, que dá aí para vocês colocarem mais água, vocês podem acrescentar. Eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? Aplicando nesse pedaço aqui do chão, mas esse produto é para lavagem, tá, gente? Eu vou passar só um pouquinho e jogar um pouco de água. Só para fazer uma demonstração aqui, mas lembrando que não é para passar ele puro, não. Você passa e joga a água para lavar mesmo. Aqui o produto. Eu vou jogar um pouco de água, tá, aqui. Vou passar com esse pano aqui. Olha aí, gente. Isso aqui é para vocês terem a noção de como que limpa, tá? Olha aí a cor do pano. Agora eu vou limpar ali a pia aqui de fora daqui da casa para vocês verem. Aqui a pia aqui de fora, gente, entra muita poeira, tá? Entra muita poeira mesmo. Aí tem que ficar limpando, ó. Pode ver aí que nem está mais branca, tá? Eu coloquei aqui um pouco na tampinha. Eu tenho esponjinhas específicas para fazer essas lavagens, tá, gente? Só para isso. Pelo amor de Deus, tá? Aí eu vou passar aqui, o produto está aqui na tampinha. Vou aplicar na esponja, esfregar e depois lavar. Gente, aqui que eu não passei e aqui que eu passei. Como está ficando branquinho. Agora eu vou passar aqui em tudo, tá? Gente, eu estou sem luva aqui agora porque a minha luva acabou. Aí eu queria logo fazer o teste aqui para mostrar para vocês. Mas eu coloco luva também para aplicar, tá? Gente, como está ficando limpinho, isso é porque eu nem joguei água ainda. Olha aí. Nem passei água aqui direito, tá? Deixa eu passar aqui a água para vocês verem direitinho. E, gente, coisa mais linda da vida ver a pia assim, né? Que estava encardida daquele jeito. Viu como fica branquinho aí? E o produto rende horrores e limpa mesmo e dá aquela desinfetada básica. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!